Boa noite. O Governo Regional vai continuar a apoiar o SATA Ralea Açores. A garantia foi dada pelo Presidente do Executivo Vasco Cordeiro numa audiência com o Grupo Desportivo Comercial. O valor vai manter-se nos 800 mil euros. Esta é uma oportunidade que Vasco Cordeiro não quer deixar fugir e nem a crise vai impedir que o SATA vá para a estrada. Novamente o Governo dá um passo à frente e garante cerca de 800 mil euros de apoio para que os Açores voltem a estar nos olhos do mundo. Está um contributo muito importante para a promoção da região. Obviamente que nós estamos a viver uma conjuntura que é conhecida de todos, mas este tipo de eventos deve continuar a merecer o apoio do Governo Regional, não apenas por aquilo que ele significa do ponto de vista do desporto automóvel, mas sobretudo, e é aí que se centra fundamentalmente este investimento do Governo, este investimento da região, naquilo que ele traz, quer do ponto de vista de visitas à nossa região, quer do ponto de vista de promoção mediática dos Açores como distinto turístico desde logo. Milhões de olhos no SATA Ralea Açores. Depois a prova integra o novo Campeonato da Europa, que ocorre-se de 25 a 27 de Abril. O Clube Asas do Atlântico vai apoiar mais os pilotos de Rallys de Santa Maria. Os responsáveis pela organização de provas estão preocupados com o afastamento de alguns pilotos. Pagar para incentivar, uma ideia já antiga, utilizada agora pela secção de automobilismo e karting do Clube Asas do Atlântico, de forma a manter os pilotos dos Rallys marienses ativos em tempo de crise. O Clube vai tentar fazer um sacrifício bastante grande para tentar fazer face a alguma dificuldade económica por parte dos pilotos, portanto vamos tomar algumas medidas de forma que os pilotos sejam beneficiados, e, de certa forma, a tentar potenciar ao máximo a participação na taça local, bem como no Rally Santa Maria. A verba atribuída a cada piloto não será muita, ficará entre os 50 e 60 euros. Tudo dependerá dos apoios das instituições às provas marienses. Pronto, é um preço simbólico, mas de certa forma irá atenuar alguns dos encargos que os pilotos têm. A medida já está a dar frutos. A próxima taça de Rally Santa Maria está praticamente garantida. Penso que poderemos já, provavelmente, avançar com o número menos idêntico ao do ano transat, está praticamente garantido. Portanto, agora penso que todos aqueles que se queiram juntar ao fim ou ao cabo a essa iniciativa, que já vai para a sua quarta edição, será uma mais-valia para todos, não só para os concorrentes, mas também para o público, acompanhar as provas na estrada. Outra das medidas tomadas na reunião de pilotos com a secção de automobilismo foi a criação da secção mariense de pilotos, que representará a classe mariense na recém-criada Associação de Clubes de Automobilismo dos Açores.